O meu irmão é que a minha mesma coisa Não é como se퍼-mão Não é mesmo como.... Não é como... Não é como me sustentam Não é como fazer isso Aí a gente sabe que não se abusa É que a gente não sabe Para qualquer maneira Essa vira-lhe a minha mesma coisa Beleza que este mundo voltou E tem como um coronavírus A gente não sabe que o nome do médico Não tem nada, não tem nada, não tem nada.